Boa noite, dia 22 do 11 de 2014, foi também de um mês para o Natal, aqui está a minha galinha japonesa sedosa e lá está o galo Marcão, a primeira aneagem que deu, não é, foi do outro galo que já veio o galado da minha sogra, está lá os pintinhos lá, como vocês veem na filmagem hoje aí, esses pintinhos aí já tem um mês, um mês e o mais velho tem um mês e cinco dias e mal ela saiu do choco, né, que fui tirando os pintinhos e tal e recolhendo no nascimento, um dia já tirava e ela já voltou a botar, está aí novamente aí, hoje é dia, hoje estamos em novembro, não é, e ela imediatamente começou a botar e botou, foi 20 ovos, né, na primeira e deu oito pintinhos, na verdade tinha um, os outros não estavam galados, então não nasceram, não estava galado e agora ficou por conta do meu amigo Marcão aí, ó, o meu galo, não é, vamos ver agora se vai ser uma outra, outro tipo de linhagem aí, o meu garizezão aí, o Marcão, não é, Marcão? E aqui está a menina, agora vamos ver quantos ovos ela tem embaixo aí, que ela, ela já se deitou aí, aí está, vamos mexer com você, só obrigado, para me saber quantos ovinho tem, deixa eu ver, né menina, vamos ver, deixa eu só ver, obrigado, obrigado menina, você entendeu, né, vai quatro, oito, doze, tem doze ovos aqui, ó, tudo rosado, rosado, tem mais doze, vamos ver essa nova, nova, nova linhagem aí, que vai dar com o Marcão aí, falou, ficamos assim, vou fazer uma limpeza agora aqui, trocar a água e ficamos assim, obrigado, dê o seu, se inscreva-se no nosso canal, vamos para uma nova linhagem aí, para ver o que que dá aí, aí o Marcão é o responsável aí, obrigado.